Alô! Tudo bem? Estou ligando para saber quantos vídeos eu começo cantando. Muitos, né? Muitos. Então, deixe seu like. Primeira coisa. É, começa porque o vídeo está bom. O vídeo é com marca que vocês gostam. E uma marca que está sempre nos comentários, né, Leandro? Sempre. Vocês sempre falam de rocama. Então vamos falar de rocama. O que é que a gente vai falar de rocama? Vamos falar que a rocama é super legal. Mandou uma caixa de produtos. Obrigada, rocama. Desculpa. Tudo bem, acontece. É uma oficina, tem madeira. A rocama foi super legal. Mandou uma caixa de produtos para a gente experimentar. Mas o foco dessa caixa, Le, era a gente experimentar o novo slim grampeador. Que é, você vê, muito piquitico, né? Piquitico? Piquitico, piquitico, piquitico. Que é uma linha hobby, né? É uma linha hobbyista, é uma linha... Artesanato aqui. Artesanato. Tem coisa... é... quadrinho, tela. Galera, grampe... Interessante. É interessante. A gente vai submeter aos testes. Vai. Assim, que a gente não fez previamente. Não. Então vai ser aqui. Pode dar tudo certo e tudo errado. E tudo errado. Pode ir um grampea para o outro lado e tal. Mas vai, vai ser testado. Junto com o slim, na linha manual, que até tem no manual, né? A linha dos grampeadores manuais, tem esse aqui, que é o 80F, que é o mais parrudo. Ele até é mais pesado, né? Se a gente... Até o tamanho, ó. Ele é mais leve, né? Ele é mais pesado que esse. Então ele é mais parrudo. Ele realmente é um pouco mais profissional. se a gente pensar em grampeador manual, né, Lê? Tô aqui. Eu sempre leio tudo. Se você ver se realmente é real e eu tô lendo. Eu pus até os manuais aqui. Eu vou ficar lendo aqui, tá bom? O que é legal é que a Rocama é uma empresa brasileira e que faz o próprio grampo e pino. Isso é muito legal. Porque você tem o grampo da marca, né? Com qualidade. Então, fabricados, né? Juntos. Você pode comprar junto. Tem uns kits que vem aqui, esse 80F veio com esse kitzinho já com o grampo dele. Porque isso é importante falar. Cada grampeador pode ser que tenha um grampo específico. Então esse slim é o 106. O 80F é o 80. Então você só vai mudar a profundidade, né? Que vai... Então tem o 8, tem o 10, que é o milímetro da profundidade que esse grampo tem, certo? Exatamente. Tô olhando aqui, que falar do pino, falar do grampo, é muito interessante. É, porque ele também vai pino, né? Ah, ambulância besta! Já entendeu que é agora o like e a inscrição no canal. Por quê? Porque é um grampoador que também é pinoador. É. Agora foi, hein? O Kama manda a comissão, porque vai vender muito agora. E eles também tem uma linha de pneumáticos. A gente recebeu o pneumático também. A gente não vai testar hoje, porque a gente já tem vídeo testando o grampoador pneumático. Vai lá e assiste! A gente segura a audiência assim, entendeu? A gente tem já, então a gente não vai testar isso, a gente vai testar os manuais, porque a gente nunca fez vídeo sobre o grampoador manual aqui, hein? Tá aí. É hoje! É hoje, Brasil! É hoje! Muitas coisas boas. Eu tô louca pra começar a grampiar. Eu tô assim... Eu vou pôr meu óculos. Teve um lançamento agora na reclamação. Teve um lançamento que a gente não recebeu, Rokama. Que tem o regulador de pressão. Isso é legal também. Rokama! Então, não podemos falar desse lançamento, porque não recebemos ele. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos testar! Ó, a gente trouxe madeira natural, a gente trouxe MDF, a gente trouxe compensado. E a Fernanda é testemunha que eu falei assim, puxa, eu trouxe só MDF, a prova da... É... Resistente à água, chamado Ultra, o meu verde. E vão dizer aqui embaixo, atenção, que o nosso editor vai pôr o cabeção em mim. Ei, mas esse MDF Ultra é muito duro, por isso que não entra o grampo. Então, eu trouxe o MDF normal aqui também, tá? Pra vocês não falarem... Continua ela com o cabeção, porque ela vai falar assim... Ai, meninas, mas de óculos! Fazendo grampiador! Sim! Eu vou pôr as madeiras naturais. A gente só trouxe duas, porque, né... Geral... Como a indicação, principalmente do Slim, é o artesanato e tal. A gente sabe que o artesanato é muito mais ali, ó... No MDF de 6, que vai ser o último, lógico, que você vai ver mais desse vídeo, porque a vida é assim aqui no YouTube. Então, assim, tem pinos e cedrinho. Tem cidades bem... Baixa e média. Os dois têm esse sistema pra pôr o grampo, ó, que é bem fácil. Então, é o engaste rápido, né? Então, você põe o grampo e aperta. Esse aqui... É fácil, mas às vezes ele não quer ir até o final. Daí você dá uma... Mas, aqui, é só apertar aqui, ó, e vai, tá? Então, é bem prático. Eu achei bem prático. Vamos fazer assim? Eu grampei um e você outro... Ao mesmo tempo! Boa! Um, dois, três e... Olha lá! Um, dois e... Vamos analisar! Olha aqui. Aqui é o Slim, tá? Aqui nesse meu dedo bem feito. A unha é bem feita. Dede marceneira. Aqui é o Slim e aqui é o Rokama 80F. Bom, hein? Você vê a diferença, né? Será que foi minha mão frouxa? Vou dar outro grampo só pra não dizer que foi você, Letícia. Eu acho que não, porque você fez pressão que eu não fiz. Ó, mesmo assim não entrou total. Esse daqui entrou melhor mesmo. Vamos no pinos! Vamos no pinos. Aqui eu... Eu não espero menos que entre. Vamos trocar, vamos trocar pra ver. É, vai que a mão é frouxa mesmo, né? Agora que a grande... É, eu acho que a mão é frouxa. Não, mas peraí. Deixa eu pôr esse aqui. Vai ela. A mão é muito frouxa minha. Não, mas ó... Vai ter que ser a Fernanda com as duas mãos assim, ó. Penda! Mas, gente, ó, a mesma mão aqui tá... Ó, o 80F entrou muito mais no pinos do que o Slim. Desculpe. Bem que eu pedi uma pastilha. Então, você percebe que com a mesma mão, né? Então, assim, tira aqui do... Tipo, é o quê? Vamos fazer a diferença, né? Eu parei. O teste é da Fê. O próximo é todo de dó. Mas o Slim, ele entrou no pinos. Então, é um grampeador que entra em madeiras leves, né? Madeiras de baixa densidade. Macias. Macias. Mas o 80F entrou bem. Então, né? Você vê que é a diferença entre o robista e o profissional. Põe a carinha aqui, né? De um robista e um profissional. Tô brincando. Mas o Slim é ótimo. Você tem em casa. Isso aqui é muito leve. Muito leve. Você que faz muito, porque artesanato, geralmente, a pessoa faz demais. Então... Pô. Isso aqui. Vamos? Vamos. Não tá muito favorável a... Nossa, você vai no Andy Green? Eu ia. Ela é... Isso é que a Tete vai. Pô. O Slim. Eu não esperava. Pô. Entrou bem? Olha lá. No dia que Tete vai... Eu vou falar uma verdade aqui. Eu restaurei uma cadeira lá de casa, né? Com palinha. Fui tentar usar o Slim. Realmente... Ela já usou! E realmente o Slim... Nossa, suei, viu? Deu? Deu. Mas eu suei. Então, assim... A madeiradura, realmente... Ele não é o ideal. Né? A gente fica usando as ferramentas ideais. Então, vamos nessa aqui. Agora eu vou, porque acho que até com a minha mão frouxa vai. Não, ah, parei. Vai. Vai nesse aqui. Mas você vai pôr o Slim no compensado. Esse é pra mim. Tipo, que tem a mão frouxa. Não, agora sim. Esse foi um... Vai. Esse pode ir pro Inmetro. Duas mãos. Duas pessoas diferentes. Capacidades diferentes. E não entrou? Entrou. Mas, ó. Compensado. Você que trabalha com compensado. Dá. 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 Agora vamos lá. Deu, deu. É o último esse. Eu não quero saber. MDF Ultra. Nossa. Pô, o azul entrou no MDF Ultra de 18. Vai lá. Eu vou tentar com aquele que a Fê fez. Realmente não entra. Não entra. Então, esse é um teste... Nossa, eu tô com uma bolha, credo. Pra MDF, então, o Slim não é legal. Esse é o Ultra. Como o Slim não entrou no Ultra, vamos ver se ele entra no MDF normal. Também não. Então, o MDF já... Então, vamos ver pra isso. Vamos ver se no de nove ele entra. Vocês estão vendo que a gente pegou mesmo sobras, né? Não. E uma sobra é um círculo muito bem feito por mim. Olha só. Como fazer círculo? A gente tem esse vídeo aqui. Chegou ele. Chegou. O de seis. Ai, vocês vão testar no de três? Não. Porque o pessoal, ele não usa o de três. Nessa oficina, não tem pra testar. Tenta você. Pra não dizer que não sou eu. Realmente, o Slim pro MDF não é uma boa coisa. Não vai. Deixa eu pôr um em cima do outro, porque vai que passa com o 80F. Ó. Então... O Slim... Vamos fazer nossas considerações finais. Eu acho que o Slim é assim. Ah, eu trabalho com o evento. O evento tem muito pinos, né? Tem muito bandeiras moles. Ah, vou precisar prender numa mesa que é a toalha. Ah, ele é leve. Tem muito compensado. Tem muito compensado. Tem muito compensado. Isso aqui entra numa boa. Ah, eu vou trabalhar com tapeçaria, começar a estofar, começar a fazer umas coisas. E eu não queria gastar tanto num pneumático, que a gente sabe que tem que comprar compressor, que tem que pôr um investimento melhor. Então, eu acho que esse é uma boa pedida. Ou mesmo o profissional, a gente já passou por isso, que não quer comprar o elétrico pra levar na obra. Leva um manualzinho, já dá, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas geralmente são pequenas coisas que a gente vai fazer. O like já foi dado? Então, dê agora. Agora, porque merece esse like, esse vídeo maravilhoso. E comente, né? Porque a gente gosta de responder comentário, conversar aqui. E nos vemos onde? No próximo vídeo. No próximo. No próximo.